O que isso aqui parece? Ah, parece o símbolo de Hunger Games Vamos ver, parece muito E ó, esse bagulho aqui foi feito em... Vamos ver, inclusive o que é? 1981 Composição, recortes na paisagem, não é nada É um pássaro 1981 Claramente essa mulher é visionária Porque ela fez o emblema do Hunger Games Antes de Hunger Games existir Então, acho que os criadores são altos fãs de Felicia Lettner Com certeza Top